Vocês viram gente, ela é demais na transição A primeira pergunta é da sofia.almeiga Ela perguntou pra você Como vocês... Olá pessoal, estamos aqui para mais um vídeo do canal E nesse vídeo a gente vai entrevistar a linda, maravilhosa, uma música que eu amo demais Que é a Amanda Karima Confiram aí alguns destaques dela Se não gostar, sempre chora Hoje eu tô a fim de incomodar Tem um item, um copo vazio e um celular dando fogueira Ninguém é de certo Chora, não pode imposto e nem faz mal pra saúde Todo fundo no canso, pergunte, pergunte, pergunte Mas uma coisa certa, se eu ligar da merda Tchau Então, gente, vocês viram que ela é demais na transição, ela arrasa. As perguntas que eu vou fazer pra ela nessa entrevista, eu selecionei de um vídeo que eu fiz no musical. Eu pedi pra vocês mandarem algumas perguntinhas, vocês mandaram várias. Mas antes de usar a perguntinha de vocês, eu vou fazer algumas perguntas essenciais pra vocês saberem o básico da Amanda Kalima. Então, Amanda, primeiro a gente quer saber quantos anos você tem, em que estado você mora, em que série você tá na escola. Oi, gente, oi, Ananda, obrigada por me chamar e vamos responder as perguntas. Tenho 15 anos, eu moro em São Paulo e eu tô no segundo colegial. Agora vamos para as perguntas que vocês deixaram no vídeo que eu fiz no musical. A primeira pergunta é da Sofia.Almeida, underline2407. Ela quer saber como a gente se conheceu. Bom, eu conheci a Ananda, eu acho que foi no encontro do Parque Brapuera, no comecinho desse ano. A gente nunca tinha se visto antes. E agora a gente sai muito pra shopping e calça. Love you. A segunda pergunta é do leoshin502. Ele quer saber qual foi a sua reação, o seu primeiro destaque. É, a minha reação, o meu primeiro destaque, tipo, foi bem no comecinho, assim, de quando eu tinha criado, fazia, sei lá, um mês, assim. E aí eu tava, eu fiquei muito feliz, sério, porque eu vi as pessoas em destaque e os destaques no Brasil rendiam, tipo, mil curtidas. Foi bem no começo. E aí, juro, mas eu fiquei muito feliz. Tinha acabado de botar da ginástica. E aí, tipo, eu entrei no musical e tava várias notificações e vários comentários naquele vídeo. Eu cliquei e tava, quem destaqueou? Aí eu mandei mensagem pra minhas amigas, tipo, gente, gente, alguém tem destaque. E aí, foi isso. A terceira pergunta é do EuBumHenrique. Ele perguntou, qual é o tipo de musical que você mais gosta de fazer? E ele pediu pra gente mandar um beijo pra ele. Beijinho pro Henrique. O tipo de vídeo que eu mais gosto de fazer e de assistir é transição, juro. Eu amo fazer transição, eu amo ver os efeitos que, sei lá, criam nos vídeos e a criatividade que todo mundo usa. E eu amo fazer também. E beijo! A quarta pergunta é da Eduarda Marques Bear. Qual foi a sua reação quando você ganhou a coroa? A minha reação quando eu ganhei a coroa, eu vou contar a história, é mais fácil. Tipo, era amanhã de Natal, 25 de Dezembro. E aí, era umas, sei lá, umas nove da manhã. E aí, eu acordei com alguém me ligando e eu vi que era a Lola. Eu fiquei, tipo, o que a Lola tá fazendo me ligando de, a 25 de Dezembro, às nove da manhã. Mas, como eu tava meio dormindo, não deu pra atender, não deu tempo, porque eu acordei, tipo, no fim da ligação. E aí, ficou assim. Só que daí eu entrei no Vale de Music, no grupo do Watts. E aí, eu vi um print do meu perfil com uma coroa. A Lola falando, tipo, a Maita, você ganhou a coroa. E aí, eu morreu. Oi? E aí, eu comecei a correr pela minha casa, eu acordei minha mãe. E aí, eu comecei a mandar pra todo mundo. Foi muito, juro, eu fiquei muito feliz. Nossa, foi, tipo, o melhor Natal do mundo. Eu fiquei assim, o dia inteiro. Juro, foi muito legal. A quinta pergunta é da Maria Paula Moreto. Ela perguntou, qual foi o lugar que você mais gostou de conhecer? O lugar que eu mais gostei de visitar... Ou foi a Costa Rica, ou foi o deserto do Atacama, no Chile. Juro, foi muito legal essas viagens. Porque no deserto do Atacama, eu fazia, tipo, escava, montanhas, dunas. Era muito legal, andava pelas pedras. Então, eu olhei, tipo, na pontinha de um vulcão, assim. Não, no vulcão, de uma montanha. Tipo, juro, tava literalmente eu andando em um penhasco, assim, embaixo. Tava muito medo, foi muito legal. E em Costa Rica, tinha, tipo, tirolesa, rafting. Era bem essa vibe. E eu andei até, tipo, bem perto de um vulcão. Eu não sei. Tipo, era a caminhada do vulcão. Aí eu vi o vulcão. A sexta pergunta é da Duda Valenvich. Ela perguntou, quais canais você mais assiste no YouTube? Então, eu não vejo YouTube. Todo mundo me fica me perguntando, qual é o seu YouTuber favorito? Qual é o YouTube que você mais vê? Mas eu não vejo YouTube. Tipo, eu não tenho o costume. Quando eu quero ver algum tema, eu já pesquiso. Mas eu não sou inscrita em, tipo, nenhum canal. Só da Valen, da Ananda, da Lela. De... Dos meus amigos. Mas eu não assisto, tipo, de outras pessoas. Então, nenhum. A sétima pergunta é da G.B. Linhares. Ela perguntou, há quanto tempo você usa o Milsson? Eu creio no começo de abril do ano passado, eu acho. A oitava pergunta é de Robaceto. Amanda, com o que você quer trabalhar quando você ficar mais velha? Eu não faço ideia. Não faço ideia o que eu vou fazer quando eu crescer. Eu já tô meio que pensando e procurando. Eu nem sei se eu vou fazer aqui ou fora. Eu não sei ainda. Mas eu sei que não vai ter nada relacionado à medicina. Eu não gosto. Eu tenho muita aflição quando eu vejo, tipo, cirurgia e tal. E eu não acho que essa é uma profissão pra mim. Porque eu não sou muito de decorar essas coisas de ciências. Eu não gosto muito. A Nanda pergunta é da Yas Swipe. Desculpa se eu falei errado, tá? Ela perguntou, quanto tempo, mais ou menos, você leva pra fazer o Milsson? Eu geralmente demoro uma hora pra fazer. Porque eu só gravo, basicamente, transição no Milsson. Então, é mais ou menos uma hora que eu demoro. Ou menos. Quando eu tô com outros Milsson que a gente tá no shopping, é bem menos. Mas em casa, com calma e tal, geralmente é uma hora que eu demoro. A décima pergunta é da Isadora Zaklokateli. Ela perguntou, você já viajou pra fora do país? Se sim, pra onde? Sim, eu já saí do Brasil. Eu já fui pra vários países. Já falei alguns, né? Antes da outra pergunta. Eu já fui pro Chile. Eu já fui pra Costa Rica, pros Estados Unidos, pra França. Já fui pra vários países. A décima primeira pergunta é do Matheus Cezére. Ele perguntou, você assistiu alguma série? Sim, eu assisto alguma... Eu juro, eu assisto várias séries. Mas as que eu tô assistindo no momento, são as minhas favoritas. Que é a Prison Break. Gente, é muito bom, assistam. E The Foster's. É muito legal, sério. Eu tô... Eu amo essas séries. Nossa. Vamos agora pra última pergunta, mas não menos importante, da Manu Fogaça. Ela perguntou, vocês estão animadas para o encontrinho de Curitiba? Eu, pessoalmente, tô super animada. Tô com todas as horas aqui. Mas e você, Ana? Você tá animada? Eu tô muito ansiosa pro encontro de Curitiba. Vocês não têm noção, mas eu vou ser a pessoa mais ansiosa de todos os minhas que vão. Eu fiz, tipo, contagem regressiva numa folha. Aí eu vou riscando os dias. E aí eu fico, tipo, tá quase, tá quase. E aí eu fico pensando em como vai ser. Eu já sonhei com o encontro duas vezes. Ah, eu sou muito louca. Chega no final de mais um vídeo, galera. Mas antes de tudo, eu quero agradecer a Amanda. Amanda, muito obrigada mesmo por ter aceitado esse convite de responder todas essas perguntas. Foram mais de 180 perguntas, o que só comprova que a gente realmente ama você. Desde que eu pensei em fazer esse quadro de entrevistas, você foi a primeira pessoa que veio na minha cabeça pra estrear esse quadro. Sério, eu te amo muito. Você é uma fofa. Eu espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo, porque eu amei fazer. Não se esqueçam de dar o like aqui embaixo, de se inscrever no canal, porque isso incentiva muito a fazer outros vídeos. Comentem o que vocês acharam desse vídeo, o que vocês querem pro próximo. Lembrando que eu também tenho outras redes sociais, elas estão todas aqui embaixo na descrição. Eu tenho o Facebook, o Instagram, o Snap e o Musical, que eu faço vídeo todos os dias e like pelo menos duas vezes por semana. Um beijo e tchau! Obrigada por assistirem. Se inscrevam no canal da Ananda. Beijo, tchau!